Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui pra tentar conseguir alguma skinzinha bem nice no nosso queridíssimo Insane, papito! Se você quiser entrar no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado e eu tenho um presentinho pra vocês. Aqui no Insane, se for a sua primeira vez que você tá depositando, você consegue usar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito e também consegue usar o cupom Saulo 30 quando você quiser. O cupom Saulo 30 é ilimitado, então você pode utilizar quantas vezes você quiser, inclusive no seu primeiro depósito. Então no primeiro depósito usa o cupom Saulo e o cupom Saulo 30, os dois. E depois você usa só o cupom Saulo 30 que você vai ganhando 30% em todos. E estamos com 1.000 dólares aqui no Insane hoje e eu vou tentar fazer o método aqui no aprimoramento. 50%. A gente vai jogar essas 5 skins no 50% e vai tentar fazer alguma coisinha a pá, tá ligado? Ó, ó, de primeira. Já estamos no lucro, já estamos no lucro de 179 dólares. Vamos lá, segundo. Se der bom agora também, te estoura, velho. Ai meu Deus, vamos. Deu ruim, segundo. Tá, voltamos pro nosso saldo inicial. Ó, que... Ih, caceta, pera, não, 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 não. 40%, tá? 40% eu já confio. O M9 Doppler. Tcham! Agora deu ruim. Velho, eles querem me matar do coração. Eles querem me matar do coração, velho. Deu bom. Mano, estamos com 1.280. Show. Agora o que a gente precisa? A gente precisa acertar 2 dos 3. Bora. Eu confio. Deu ruim o primeiro. A gente tem que acertar no mínimo 1. 1 deles. Deu bom. Maravilha. Estamos com 1.500. A gente vai tentar mais uma vez. Se der bom, a gente para por aqui, velho. Vídeo curto. Deu bom. Deu bom. É isso. Duas Butterfly, velho. Duas Butterfly, velho. Vamos dar um swap aqui. 2.000 dólares. Eu consigo pegar uma Butterfly Gamma Doppler. Uh, eu quero, eu quero, eu quero. Não tem Butterfly Gamma Doppler sem ser StatTrek, velho. StatTrek é badaras. Ó, só vai ter essa Butter... Mano, eu quero. Eu quero essa Butterfly Gamma Doppler. Eu quero mesmo essa Butterfly Gamma Doppler. Vamos retirar ela. Vamos ver como é que tá essa Butterfly lá dentro do jogo. Simbora. Ó, manos. A Butterfly veio da seguinte forma. Phase 3. Tá bem bonita. Bem bonita. Float 0.03. Tipo, ela tá fantástica. Fantástica. Mas eu queria uma Phase 2. Mas eu acho que eu vou pegar essa Butterfly aqui mesmo, velho. Ela tá bonita. Tipo, eu tava na esperança da Phase 2, tá ligado? Mas veio a Phase 3. Tá bonita também. Tá bonita. Tá linda, na verdade. Tá perfeita. Tá perfeita essa Butterfly. É que a Phase 2, pra quem não sabe, ela é bem verdona. Aqui não. Aqui ela é tipo verde. Aí vem um verde água. Acho que eu vou pegar essa Butterfly sim. Então é isso, meus lindos. Em poucos minutos vocês viram como é que profita com o saulão, né? Então é isso. O link do Insane tá no comentário fixado. Eu venho nessa. Um beijão do saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau, 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 tchau.